Olá, tudo bem? Como prometido, estou aqui hoje para te falar o que eu achei da base ultramatte da Avon. Antes de começar esse vídeo, já vou te avisar que eu estou fazendo a minha resenha baseada nessa embalagem pequenininha que eu tenho aqui, porque a Avon me enviou uma caixa com todas as cores dessa base, desse tamanhinho de amostra, que eu achei que foi uma coisa muito legal, porque daí eu pude testar uma variedade delas no meu rosto até eu descobrir qual é a minha cor ideal, que é a beige escuro. Você vai ouvir um barulho aí e eu vou te mostrar do que é o barulho. Tem um cachorrinho muito louco. Agora você parou, né? Ela está tentando destruir a casinha dela, então se eu ouvir um barulho meio esquisito, chama Dona Lady. É Dona Lady. Mas voltando, você vai ver aí, então é essa embalagem pequenininha, mas na verdade... Mas na verdade essa base está sendo vendida na embalagem normal de 30ml, que é a quantidade normal aí que geralmente vem nas bases. Já que eu falei de cor, a cor que deu certo para mim, que até estou usando agora, é a beige escuro. E até é engraçado, porque eu testei umas duas semanas atrás a outra base da Avon também, dessa linha Flawless, só que é a matte. E naquela minha cor era beige rosado, que é a mais clarinha. E daí eu fui... Quando chegou essa aqui, eu fui direto testar a beige rosado e ela ficou super clara em mim. Então eu fui testando várias no rosto até chegar nessa aqui, que é a quinta cor é mais escura. Então houve essa diferença aí de cores entre uma base e outra. Mas chega de blá, blá, blá. Vou te ler aqui o que a Avon está prometendo nessa base. Ó, a nova base garante uma pele perfeita, com alta cobertura, para cobrir marcas e imperfeições e acabamento matte, que dura o dia todo. Ela é formulada com tecnologia de cor fiel, que permite que a cor da maquiagem se adapte ao... adapte... Já que estamos falando de oleosidade, agora são sete horas da noite e eu fiz de propósito. Você está vendo o meu rosto, como ele está agora e eu estou usando essa base. O que você acha? Eu acho que ele está oleoso como... É, normalmente. Assim, não está mais oleoso que o normal, mas você está vendo aí que tem brilho no meu rosto. Então, a base aí não segura oleosidade ao longo do dia, mas também não piorou o caso. Vale a pena dizer que, realmente, eu tenho a pele muito oleosa e hoje está um dia muito quente. Então, eu estou derretendo. Estou até meio suando. Então, você pode ter uma comparação aí de como que ela pode se comportar aí na sua pele. E como eu já comentei aí, a Avon disponibilizou 18 cores dessa base aqui. Já é melhor do que 3 cores, né? Mas 18 cores ainda está pouco. Está pouco, Avon. Ainda queremos mais cores de base. Então, bacana curtir as 18, mas queremos, sei lá, mais 45. Estou sempre querendo mais. Mas, né, 18 cores já é aí uma evolução. Então, você se lembra aí que eu fiz resenha semana passada da base Supermatch da quem disse Berenice. E vou te dizer que as duas resenhas vão ficar parecidas. Sabe por quê? Porque as duas bases são muito parecidas. É até engraçado, porque as duas prometem coisas parecidas, que é cobertura alta, aparência natural e toque confortável. E realmente, essas duas bases realmente entregam o que elas prometem. Essa base aqui, ela é bem cremosa, ela é fácil de passar. Ela não fica segurando os dedos, ela não mancha, ela estica bem na pele, então ela é bem confortável de passar. Assim que a gente aplica ela sobre a pele, ela já deixa uma aparência matificada no rosto, tira aquele brilho. E eu achei aí que a cobertura dela é média. As pessoas sempre brigam aí comigo, dizendo que eu passo pouca base. Mas eu, pra mim, achei que a cobertura é média. Se você quiser, você pode aplicar mais camadas dessa base no seu rosto. Eu fiz o teste, um dia eu peguei um monte de base, eu apliquei com pincel pra ver como que ela se comportava, mas mesmo assim, eu achei que a cobertura dela fica entre média e alta. Quando a gente aplica a base no rosto, como eu te disse, a aparência é opaca, ela dá uma aparência também natural na pele, sem parecer aquela base, reboco. E no toque, ele tem um toque assim, meio aveludado, quase a gente, quase que a gente não sente nada quando encosta na pele. Consegue sentir que tem alguma coisinha ali, mas é bem, bem confortável mesmo. é uma base bem gostosa de usar que não te dá aquela sensação ruim. E encostando um guardanapo na pele assim, suavemente, ela transfere. Como eu já dei o spoiler aí, esse é o resultado na pele no final do dia, agora já tá de noitinha. Ainda tem base no meu rosto, você consegue ver que tem base, mas controle de oleosidade, zero. Eu até fiz de propósito, eu não passei pó, eu não passei nada no meu rosto, pra você realmente poder ver como que a pele oleosa fica no final do dia usando essa base. Poderia ter passado lenço, e poderia, mas não quis, porque eu quero mostrar a vida real aqui pra você, minha amiga. Diferente da base da quem disse no início, que eu mostrei semana passada, essa base aqui não é resistente à água. Então eu entrei no chuveiro usando ela, e ela escorreu. Realmente ela escorre numa água meio esbranquiçada, assim, então, nada de resistência à água, mas também a marca não prometeu isso. E como eu comentei, essa base realmente é muito parecida com a base da quem disse Berenice, elas têm os mesmos benefícios, mais ou menos a mesma cobertura. Eu só acho que essa da Avon, ela deixa uma aparência mais mate quando a gente passa no rosto, mas, porém, a da quem disse Berenice é resistente à água, então, a gente fica aí, né, nesse meio tempo. Se você está na dúvida entre as duas bases, eu escolheria pela cor, pela cor que fosse mais próxima à minha, e pelo preço. Eu também testei recentemente a outra base da Avon, que é a mate, a Flawless Mate. E essa aqui tem realmente uma cobertura maior do que a mate e realmente ela é mais mate, porque a mate, que confusão, porque a mate, porque a base mate Flawless da Avon não é muito mate, não, é tipo semi-mate. Já a base ultra-mate da Avon é mate. Ai, meu Deus do céu, a volta tornando a vida da blogueira complicada. Se alguém entendeu alguma coisa do que eu falei agora, levanta a mão e fala, Sabrina, eu te entendi, eu te entendi. Então, resumindo aí, essa é uma base muito parecida da quem disse Berenice e, assim como a resenha anterior, eu também gostei dela, porque eu gosto dessa cobertura média, eu gosto desse acabamento natural, eu não curto muito o acabamento mate. Mas, como ao longo do dia a minha pele começou a brilhar, então a base minha que começou a se fundir ali com a minha pele começou a ganhar um brilhinho a mais, então, pra mim tá bom. Eu gostei da base super-mate da quem disse Berenice, gostei da base ultra-mate da Avon, então, pra mim, as duas estão de parabéns. E diz que agora a Eudora também tem uma base não sei o que ela é mate, deve ser super-mate, né? Vamos ver. Se eu lançasse uma base o nome da minha base ia ser base-mate pra chuchu. Vamos ver aqui, base-mate-Eudora, como que é o nome? Ultra-mate! É o mesmo nome que a base da Avon! Ei lá, ei lá! Essas marcas parecem que não se combinam, fazem assim, migo, vou lançar uma base ultra-mate, lança um outro nome, hiper-mate! Isso daí vai fazer uma confusão, hein? A base da Eudora tem o mesmo nome que a base da Avon. Seja o que Deus quiser, né, minha gente? Então, não tenho a base da Eudora pra testar, preciso ir atrás disso. Mas se eu arranjar a base da Eudora, me espera, amiga! E espera que eu vou testar! Nossa, todo esse cabelado! Sexta-feira a pessoa já tá, ó... Espero que você tenha gostado dessa minha resenha, se você gostou, dá um joinha! Meu amigo, minha amiga, aproveita! Esse final de semana faz tudo que eu não faria! Toma os vinhos na cerveja e me convida pra ir junto, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Terça, eu tô aqui de novo. Beijo! E até mais! Tô louco, né? Ai, menina! Tá fácil não? Tá fácil pra ninguém! Vale a pena dizer aqui um parênteses nessa minha resenha, que eu aplico a base com os dedos, porque eu acho que uma base boa ela tem que ter um desempenho bom aplicando com o dedo, aplicando com o pincel baratinho, aplicando com o pincel super caro, aplicando com uma esponja que só é vendida no Japão. Eu acho que a base tem que ser boa independente dos acessórios que a gente tem em casa. O que eu quero passar com a minha resenha? Eu quero que você veja o resultado da pele usando suas mãos, que é uma coisa que você não precisa comprar, porque eu não acho justo mostrar um resultado maravilhoso na pele e falar Ah, eu obtive esse resultado usando um pincel da MAC que custa 300 reais. E daí o que a leitora vai pensar Putz, eu tenho que comprar essa base, mas eu tenho que comprar esse pincel também, porque senão não vai ficar bom. E não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha um resultado bom na sua pele usando o que você tem sem precisar comprar nada. Então, por isso que os meus testes, as minhas resenhas são sem primer, são sem pincel, são sem esponjinha, são sem acessórios a mais. Eu quero te mostrar como o produto vai funcionar com a aplicação mais fácil de todas, mais simples de todas. E se o produto funcionar com essa aplicação simples, pode ir em frente, que daí o que você usar a mais, o resultado vai ser ainda melhor. Então, é por isso que eu uso os dedos para aplicar as bases nas minhas resenhas. Música 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 Tchau.